Os acordes da sanfona Fui embora pra bem longe Sem deixar nenhum adeus E meus olhos sempre choram Ao lembrar dos olhos seus Mesmo estando tão distante Tenho perto em pensamento Por amar tanto assim A minha vida é um tormento Tô chorando minhas mágoas Até quando eu não sei Se é verdade que amor mata Ai, de amor eu morrerei Mesmo estando tão distante Tenho perto em pensamento Por amar tanto assim A minha vida é um tormento Tô chorando minhas mágoas Até quando eu não sei Se é verdade que amor mata Ai, de amor eu morreré Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!